Morena, morena Teus olhos crafaios Teus olhos brilhantes São dois de amores Morena, morena Morena, morena Morena, morena Tem pena de mim Morena, morena Morena, morena Morena, morena Tem pena de mim Teus olhos me matam Com a graça que tem Serás criminosa Eu perco o meu bem Morena, morena Morena, morena Morena, morena Tem pena de mim Morena, morena Morena, morena Tem pena de mim 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 Tem pena de mim